Música Hora viva aqui, muito boa tarde aqui a todos teleexpectadores aqui no meu canal youtube Mais um vídeo aqui, espero que todos vocês estejam bem Vamos aqui entrevistar um nosso amigo aqui, saber como é que ele tem passado esses dias Estamos numa situação pandêmica, então vamos consultar exatamente como é que ele tem vivido Uma vez que fomos decretados aqui mais 30 dias de estado de calamidade Então vamos aqui aproximar um pouco e saber como é que ele tem vivido Vou pedir aqui o meu cameraman que aproxime um pouco Estamos aqui em direto e esse aqui é o nosso cidadão Vou perguntar mais ou menos saber como é que ele está Muito bom dia que estamos em direto Quero queijo Não, estamos aqui em direto para saber como é que Como é que o que? Eu estou aqui pensando minha vida fome, você vem falar coisa de fome Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.